Fala galera, beleza? Aqui que eu tô falando do Anofax, que vai trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Hardcore, exatamente, onde hoje a gente vai fazer um negócio muito bacana, muito bonito, muito inteligente, na verdade é uma coisa que só foi possibilitada pelo Minecraft 1.13, a gente vai fazer um elevador, exatamente, baseado naquele conceito que eu mostrei dois vídeos atrás, na questão da Soul Sand, de jogar a gente pra cima, quando tá na água, a gente vai fazer um elevador baseado naquilo lá, mano. E onde que a gente vai fazer? Inicialmente aqui, nesse ponto aqui, eu vou ter que mexer em algumas coisas, porque eu não aguento mais subir essa escadinha, velho, eu não aguento mais subir essa escadinha, então a gente vai fazer um elevador saindo aqui, ó, e depois, se realmente der certo, eu vou fazer um elevador, é... Ainda bem que é baixo, né? Eu vou fazer um elevador, hum, hum, eu tô achando que eu vou ter que trazer essa parede muito pra frente aqui, cara, pelo menos, a parede inteira não, mas, isso aqui eu vou ter que tirar daqui. Então, continuando, se realmente der certo, a gente vai tentar fazer um elevador pra isso aqui, viado. Aqui, o único meu... o meu único medo é se não é muito fundo, se a gente não vai morrer afogado, entendeu? Mas eu acho que não, acho que dá certo sim, cara. Mas vamos lá, eu vou já começar a construção aqui, eu vou ter que arrancar essas fornalhas daqui, a gente vai ter que mudar elas de lugar, beleza. Que o elevador consome um pedacinho, tá ligado? Consome um espacinho razoável, tá ligado? Porque ele tá papapá, bababá, aham, isso aqui eu vou tirar daqui também. Vamos aproveitar pra colocar esses caras aqui, aí, agora ferrou, né, mano? Porque eu usei todo o espaço aqui do rolê, mano? Por aqui, né? Põe aqui, isso aqui, beleza. Deixa as fornalhas aqui também. Belezinha, a gente não usa tanta fornalha assim, mas é sempre bom ter, né, cara? Como vai funcionar esse elevador? A gente vai ter que colocar um esquema pra descer aqui, eu preciso pegar mais bloco. Vou pegar mais bloco aqui, ó. Colocar o esqueminha aqui sim, louco. E aqui também. Vou ver se eu substituir uma parte disso aqui por vidro. Acho que aqui dá pra substituir por vidro, vai ficar legal, tá ligado? Cadê? Vidro. Aqui. E uma coisa, eu tô pensando seriamente em trazer a... Trazer essa parede inteira pra frente, mano. Só que tem uma coisa. Só que se ela funcionar, eu tenho que colocar umas placas aqui do lado. Colocar a placa assim, ó. Pra ela funcionar. Uma porta, alguma coisa do tipo. O que eu vou fazer, cara? Talvez uma porta. Eu acho que a porta funciona melhor e fica mais bonito. Tem alguma porta pronta aqui? Tenho. Essa aqui não parece muito porta do elevador não, mas fazer o quê? Colocar ela assim, ó. Ficou bom. Ficou bom. E agora a gente vai ter que encher de bloco de água. Aqui, ó. É verdade. Isso aqui é uma coisa importante. Tem que colocar a Soul Sand aqui, ó. Uma Soul Sand aqui. Bonitinho. A gente vai ter que encher de bloco de água isso aqui. Mas é bloco de água mesmo. Eu não posso ir lá em cima e colocar água. Vou colocar água, 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 água. Até chegar lá em cima, entendeu? Então a gente vai ter que pôr um monte de balde de água aqui pra dar certo isso. Eu vou pegar alguns baldes aqui. Vou fazer mais alguns. Pra gente ter... Ó, tem mais dois aqui, mas eu vou fazer mais alguns ainda. Pra gente ter bastante balde d'água aqui pra gente conseguir ir levando. Beleza. Deixa eu pegar água lá. Eita, mano. Tem um golfinho aqui na frente da minha casa, mano. Que viagem, véi. Que bonitinho. Deixa eu ver. Golfinho, ó. Ó o golfinho. Ah! A gente ganha um buff quando chega perto dele, tá ligado? Um buff do golfinho. E eu sei que se a gente dá um peixe pra ele, ou jogar um item pra ele, ele começa a brincar. E se a gente dá um peixe, ele me mostra uma... Olha lá. Que da hora, mano. Ele me mostra algum lugar bacana pra eu fazer as coisas. Olha lá, o buff do golfinho sumiu. Acho que com o buff do golfinho a gente nada mais rápido, se eu não me engano. Alguma coisa do tipo. Mas beleza, ó. Aqui a gente tá fazendo esquema. Ó, já começou a querer me jogar pra cima, tá ligado? A gente tem que tomar um cuidado, porque tem que ter um pouco de técnica pra fazer isso aqui, tá ligado? Porque o que acontece? Depois que a gente... Entendeu? Não tem mais como descer, tá ligado? Então eu tenho que pensar nisso, sabe por quê? Não aqui, porque aqui é pequenininho, piado. Mas eu tô falando quando a gente for tentar fazer o grandão... Ó, tá vendo? Aqui é pequenininho, ó. Então basicamente, eu consegui aqui fazer o rolê. Eu consigo sair daqui. Falta só um balde d'água. Entendeu? Falta só um balde d'água que a gente precisa. E aí a gente acabou o elevador. Mas eu tô pensando em grande escala. Como é que a gente vai fazer o outro lá de baixo? Só vamos testar isso aqui pra ver se funciona. Beleza. Vamos lá. Ó que bonito, ó. Uh! É muito bom isso aqui, mano. É muito melhor que o elevador de minecart, velho. Caraca, mano. É muito bom, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, é muito bom. Eu gasto... Acho que nessa velocidade aqui, esse pedacinho aqui, eu não chego nem a gastar oxigênio. Não dá nem tempo, mano. Eu tô achando que lá de baixo dá pra fazer também, cara. Só que eu falei, a gente tem que ser mais esperto, mais ligeiro, porque... É o que eu falei, uma vez que a gente descer, a gente não vai conseguir subir de novo. A menos que a gente tenha alguma outra forma de subir, entendeu? Mas, cara, funciona muito bem isso aqui, cara. Muito bem mesmo. Caraca, mano. Que negócio da hora que os caras adicionaram, velho. Fazia tempo que eu não falava assim, nossa, os caras mandaram bem na adição desse negócio aqui, mano. Olha isso, velho. Que louco, mano. Tá. Agora a gente tem que resolver o problema de descer também, né? Porque não é só... Agora subir não é problema, mas descer... Descer não é muito problema, porque pra baixo todo santo ajuda, entendeu? Então a gente tem que dar um jeito aqui. Eu não vou fazer aquele esquema que eu fiz lá na mina. Vou pôr o negócio por cima. Eu posso fazer também. O problema daqui é que é muito alto. Eu vou tomar dano de qualquer forma. Aqui acho que o melhor caminho seria eu colocar aqui embaixo o roleto, ligado? Vou colocar assim, ó. Um balde d'água aqui. Vou pegar mais um bloquinho pra deixar bonitinho. Mais um slab. Uma slab. Aqui assim. Coloca o balde d'água aqui, assim, ó. Aí acontece. Eu subo aqui. Na hora de descer, eu desço aqui, ó. Tá vendo? Não tô mudando do mesmo jeito. Não fica feio. E eu não preciso fazer um caixote. Que nem daqui da frente. Porque se eu fizer um caixote aqui, vai tampar isso aqui, ó. Eu teria que fazer um caixote pra ficar bonito, entendeu? Mas não precisa. Tá. Deixa eu arrumar essas coisas aqui. Eu gostei do jeito que tava. A gente só precisa pôr um alçapão lá em cima, né? Coloca um alçapão aqui. A gente pode pôr um botãozinho também. Pra fazer o mesmo esquema. E pra subir, a gente faz... Uuuuh! Você coloca um alçapão aqui. Será que eu morro afogado? Eu bato a cabeça no alçapão e tá mudando? Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Ah! Sobe o alçapão. Entendi. Entendi. Mano, bacana. Ficou legal. Eu gostei. Tá. Aqui ficou legal. Mas eu preciso pensar como que eu vou fazer aqui agora. Eu peguei algumas escadas pra gente garantir que a gente não vai ficar preso, tá ligado? Aqui, ó. A gente tem aqui o esquema. Aqui a escada. Eu podia fazer o elevador. Mais ou menos aqui, assim, ó. O que acontece? Ele ia ficar do lado da escada ali. Um bloco do lado pro lado. Aí a escada eu ia remover a escada. Eu não ia mais deixar a escada. Eu ia deixar o negócio pra descer. E o elevador pra subir. Entendeu? O meu único medo é o que eu disse. É muito longe, tá ligado? Talvez a gente possa ter um pouco de oxigênio drenado aí. Mas eu acho que é tranquilo. Ó. Aqui, teoricamente, é onde vai sair o elevador. Só que, como a gente é esperto, a gente vai descer de dois em dois. Por que o que acontece? Hardcore é hardcore, mano. Se morrer, já era. Então, a gente tem que lembrar daquela regra básica do Minecraft. Que é aquela regra de nunca cavar pra baixo. Porque você pode cair na lava, entendeu? Então, mesmo quando você vai fazer uma construção e tal. Ah, tá tranquilo. Eu já conheço. Não. Não conhece, entendeu? Você tem que fazer o negócio direito. Vou usar essa picareta aqui no lugar. Eu vim pegar aqui um pouco de slab. Um pouco de slab na mão. Vem aqui, ó. Vem. Legal. Vamos descendo de dois em dois aqui. Até lá embaixo. Show. Chegamos aqui embaixo. Aqui em cima a gente pode usar a placa. A placa, filho. A placa. Aqui. Aqui. Como vocês viram, eu cavei dois aqui. E eu acho que já sei como que eu vou fazer. Eu vou colocando água e subindo. Subo e coloco água. Subo e coloco água. Eu faço a escada aqui do lado, tá vendo? Aí com a escada do lado, eu posso subir e descer e conseguir as coisas. Só que primeiro eu preciso pegar água. Então vamos lá, ó. A gente coloca o Soul Sand aqui. Que nem no outro. Vamos colocar água aqui embaixo. Aí vocês vão perguntar, ah, mas por que a água não passa a placa? Não tem aquela mecânica nova de água, então? O que acontece hoje é o seguinte. Se eu quiser pôr um bloco aqui, eu consigo. Mas se a gente tiver que colocar um bloco do lado, a placa ainda vai barrar a água, entendeu? Essa é a diferença. Vamos continuando aqui, ó. Opa. A gente precisa subir. Aqui. Beleza. Chegou aqui, cara. O que eu vou fazer? Vou colocar um bloco aqui. E trocar o bloco por um bloco aqui. A gente quebra aqui. Sobe aqui. Vou pôr um bloco aqui. E assim vai até lá em cima. Quando acabar os blocos d'água, os blocos, os baldes d'água, a gente faz o seguinte. Tem que ser todos. Senão não funciona, hein, galera. Não, não. Ah, não. Gastei balde à toa. Tá. Quando acabar a água, o que eu vou fazer? Eu vou começar a subir aqui uma escada. Aqui do lado mesmo. Entendeu? A gente vai subindo aqui. Deixa eu só colocar uma luz desse lado aqui. Depois a gente vai ter que quebrar a tocha também. Entendeu? A gente vai subir a escada, vai lá buscar água. E vai continuar o mesmo processo. Até lá em cima. Aê, chegou. Chegou, chegou. E galera, acho que eu descobri uma coisa, cara. Eu acho que não tem perigo o negócio do oxigênio, cara. Sabe por quê? Tem uma coisa que essas bolinhas dão oxigênio pra nós, se não me engano. Eu lembro de... Não é que eu lembro. Eu descobri agora. Mas eu lembro que quando eu fiz a live, testando 1.13, eu senti isso na live. Só que eu não prestei tanta atenção, cara. Mas vamos ver agora. Ó, ó. Ó. Olha na verdade. Tá vendo que o oxigênio não desce, mano? Nossa, que... Nossa, nunca mais eu vou... Eu nunca mais vou fazer escadinha nesse Minecraft, mano. Caraca, mano. Olha isso aqui, velho. É muito bom, mano. É muito bom, velho. De novo. Pra baixo. Sobe. Nossa, mano. É muito bom, velho. É muito bom, mano. Nossa, velho. É muito bom, mano. Ai, que beleza, elevador. Agora vai ser mais fácil a gente minerar aqui, cara. Aqui também subi aqui na minha casinha. Ai, que beleza, mano. Nossa. Às vezes eu nem subi aqui de preguiça de subir a escada, mano. Agora tá uma beleza, entendeu? Eu não gosto muito disso aqui, na realidade. Mas se eu tiver que fechar um negócio aqui... Vai ficar estranho, vocês não concordam? O que vocês acham daqui? Eu acho que aqui é a melhor solução mesmo, tá ligado? Ela resolve bem. Não é o que eu mais gosto, mas como eu disse, ela resolve bem, entendeu? Eu não gosto de cair sentadinho na água. Eu prefiro assim, ó. Olha lá. Ó, direto assim, ó. Uh! Tá vendo, ó? A água acaba absorvendo nosso dano e a gente não toma dano de queda quando cai aqui. Porque a gente acaba caindo dois blocos, três blocos de altura só, mano. Mas esse elevador aqui tá sensacional. Sensacional, mano. Sensacional, mano. Muito bom, velho. Muito bom, velho. E, cara, sabe o que eu tô percebendo? Eu acho que dá pra até dar um jump depois que ele sai disso aqui, mano. E não dá nem pra se eu quiser descer aqui. Não dá. E o legal disso aqui também, galera, é que dá pra fazer um elevador de itens, entendeu? É muito bacana, cara. Essa mecânica nova do Minecraft é muito boa. Ah, se quiser descer também, dá pra gente usar o Magma Block pra descer. Só que ele não é tão rápido, tá ligado? A gravidade é mais rápida. Isso aqui é muito mais rápido, entendeu? É muito melhor. Mas, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como você, não esquece de deixar o like aí embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, ativando o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Não esquece também de compartilhar esse vídeo, mano. no Facebook, no Whats, no Instagram, no Twitter. Onde você quiser, sempre ajuda. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos por ficarem por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e... Fui!